Então Vamos matar o carro Vamos ver se está no carro Você está doido Chega junto Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Chama, volta Vem comigo Aqui é cacetada na orelha Aqui é pressão, filho O brejo mais forte É para tocar forte ou não é? Música 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 Música